Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal de chacras. Aqui é o Nil, diretamente da Imobiliária Delta, para apresentar mais uma propriedade à venda aqui em Boca Ilva do Sul, Paraná, falamos do Sul do Brasil, vamos mostrar uma área de 26.700 metros quadrados, estamos bem em frente à área. Estamos em uma tarde ensolarada, um dia muito bonito e nós já estamos aqui em uma das divisas, que é este marco aqui de concreto, aqui essa parte da cerca que desce até o rio, pega toda essa área aqui, a área da casa, para lá daquela rua, vamos achar que era pronta, um lugar bom, a chacra está localizada em um dos melhores bairros aqui da área rural, uma das melhores localidades, que é do rio abaixo, são moradores bem antigos na região, é raro achar uma chacra vindo aqui. Nós vamos apresentar para vocês, esta chacra está toda cercada, cercada assim com tela e os palanques de concreto, uma excelente propriedade que vocês vão gostar de conhecer. Não se esqueçam de inscrever-se no nosso canal, curtir aí, comentar, isso ajuda bastante o nosso trabalho. Essa rua onde nós estamos, ela é a rua que liga os municípios de Boca Ilva do Sul com Campina Grande do Sul, para frente aqui, vai para Campina Grande do Sul, para nossa retaguarda, retorna para Boca Ilva, estamos a quatro quilômetros, gente, quatro quilômetros da cidade. Não dá nem dez minutinhos de carro. a chacra pega toda aquela área lá, toda essa área de pinheiro, de plantação aqui, passa para o outro lado da rua, pega toda essa área aberta, a área dos tanques lá embaixo, nós vamos conhecer, essa é uma rua de servidão, lá para trás desta chacra tem mais uma chacra, então é uma rua de servidão, por mais que a chacra seja para os dois lados da rua, essa rua dá acesso a mais uma chacra atrás. ao lado direito do vídeo o proprietário usa para plantação, plantação de milho, feijão, mandioca, uma terra muito boa, aqui também à esquerda tem uma hortinha aqui de feijão, uma plantação, ali já está um tanque, tem dois postos de água ali e outro mais aqui, a chacra possui três postos de água, rica em água essa chacra, aqui já é a parte da casa, nós vamos conhecer essa lateral primeiro, vamos subir lá em cima, ver o máximo possível, uh bom ó ó aqui é um pedaço de cerca de quatro minutos de feijão, um metro quadrado onde o proprietário usa para plantar terra preta terra preta Amém. Aqui está uma das divisas. Essa divisa vai até o rio, para o lado esquerdo aqui. Ele passa a ruazinha ali beirando a casa e vai terminar lá no córrego, lá no rio lá atrás. Aqui em cima é bem plano. Possibilita também a construção de alguma benfeitoria aqui em cima. Lá está a rua. Essa divisa vai até a rua. Uma área bem boa aqui para plantagem. Bem aberta. Só tem aqui algumas araucárias. Pronta para plantação. Só nesse pedaço que eu contei tem 10 araucárias. Já entramos em abril de 2023. Então em breve isso aqui já vai estar produzindo pinhão aí. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Ali tem uns pés de mandioca. Algumas bananeiras. Aqui está a caixa de água. Lá do poço a água vem aqui. Por bomba. Ó, bem lacradinho. Vai ficar o encanamento da caixa. Vem lá de baixo. E daqui vai pra casa. Ali já está seca a divisa. Vai atravessar a rua. E vai lá embaixo no rio. Vamos retornar ali a rua. Olha só. Pé de laranja ali, mas se não estou enganado. Olha aqui que bonito que está. A plantação dele aqui de... De mandioca, olha. Macaxeira. Aqui um pé de limão. Aqui. Está carregado também. A terra é boa pra plantação, gente. Boa mesmo. Então, vamos lá. Essa cor da casa eu achei muito linda O que eu achei muito linda Vamos lá. O chacar possui um portão de correr aqui na entrada, deixa bem fechado, os morões de madeira aqui também bem fechado, uma cerca para os animais não chegarem até a casa. A casa é dois quartos, sala, cozinha e banheiro. É uma casa com uma parte de piso, outra parte de assoalho. Ali é uma garagem. O proprietário não reside no imóvel, o imóvel fica mais fechado, então a gente não tem acesso à casa por dentro. Olha, essa parte aqui é assoalho. Olha. Olha. É uma casa muito boa, bem conservada. Não vê nenhum podre na madeira. Bem bonitinha, os beirais ali, tudo bem feito. Olha. Olha. Essas duas angolas aqui, galinhas angolas, são as únicas que ficou na propriedade. Já não tem nenhum animal aqui, tinha carneiro, cabrinho, galinhas. Essas duas aqui são as únicas que ficou, porque para pegar elas não é muito fácil não. Vamos mostrar a garagem por dentro. Olha a garagem com um portão muito bom, gente. Reforçado. Ela é toda de alvenaria, na garagem. Um telhado bom, com telha de 6mm. 6 ou 8mm, mas é uma telha bem reforçada. Não é qualquer temporal de pedra para quebrar ela. Cabe uma caminhonete aqui, bem tranquilo. Cabe uma caminhonete aqui, bem grande. Uma garagem bem boa, gente. E nova. Não faz muito tempo que construímos essa garagem aqui. A gente vai conhecer as benfeitorias aqui para trás. Vamos lá na área das águas do tanque. Depois nós damos uma volta lá por cima. E saímos lá. Finalizar o vídeo. É um lugar tranquilo, muito tranquilo, gente. Aqui não tem problema nenhum de roubo, de assalto. As chácaras na região aqui de Boca Iuva, a maioria ficam fechadas. Quando não é uma chácara produtiva, né? Ficam fechadas. É uma chácara mais de lazer. Então a semana inteira fica fechada. Não tem histórico de roubo aí na região. Aqui uma pecinha para guardar ferramenta. Um tanque de lavar roupa. Para lavar alguma coisa. Aqui é ideal lavar os peixes aqui, né? Porque esses tanques estão bastante peixe. Então essa parte aqui provavelmente com um portãozinho assim seja para lavar algum peixe aqui. Vamos lá atrás. Vamos lá atrás. Tudo preparado aí os ninhos das galinhas. Aqui um chiqueirinho. De alvenaria. Pronto para ser usado também. Olha só que raridade aqui. Olha que bacana. Muito bem feitinho. Tudo na alvenaria. Aqui. Aqui é um paiol. Guarda-se a ferramenta. Também outra peça para guardar. Agora nós vamos lá para baixo. A cerca da divisa está passando aqui. O dono está limpo. Faz parte da chácara. As pés de fruta aqui. As laranjas. Laranja lima. Pé de pera. Estão carregados, gente. Aqui é outra área aqui como um galinheiro. A chácara aqui é muito bonita, gente. Uma das mais bonitas que a gente tem em nosso catálogo. Pertinho da cidade. O valor dessa chácara aqui hoje na data da publicação desse vídeo está no valor de 300 mil. Esse é o valor final de venda, gente. O proprietário aceita até um veículo ou alguma coisa para ajudar na negociação. Mas não aceita por multa, troca. A preferência 100% é no dinheiro, é vista. No valor de 300 mil. E olha a tranquilidade. Que tranquilidade, gente. Que paz, sossego aqui. Aqui tem carpa, tilápia, bagres. São três tanques, mais um ali em cima. Esse ali tem outro tanque. Lá para cima tem outro. Esse meio da chácara é a área das nascentes. Você encontra muita nascente aqui nessa chácara. Olha aqui, ó. Faz muitos dias que não chove em Bocaívo. Muitos dias mesmo. E essa aguinha está escorrendo ali, ó. Está indo lá para o... Lá para o córrego. Outra nascente, com certeza. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A chácara está cercada aqui. Mas a divisa dela é para lá do rio. Que passa um rio. Toda a extensão do fundo da chácara. Ali nós passemos, esqueci de comentar, é mais um poço de água. São três ao total aqui. Muito bom de água essa chácara, gente. Tanques nascentes e um rio ao fundo aqui. Talvez mesmo que está no cadeado. Mas ali está o rio, ó. É um rio forte. Bastante água passa aí. Ele corta toda a propriedade aí no fundo. A divisa vai lá, acima de menos. Um lugar muito bom, gente. O que é que é que é um rio? Talvez que está ficando com os rio. Eu estou com seus rio. Não, senão tem um rio. A CIDADE NO BRASIL Aqui onde eu estou é uma antiga estrada Com acesso aberto até a rua lá em cima A natureza é linda, né, gente? Vamos lá no canto da propriedade? 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 E aqui está o final da cerca Porém, a divisa é lá É para lá do rio, gente Vamos lá no canto da propriedade? 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 Esse lado direito aqui também é ideal para plantação, pasto, para algum animal, carneiro, o cavalo, os cabritos, mantém tudo limpo aí, gente, nossa mobiliar está localizada em Boca Vida Sul, na rua Marechal Deodoro da Fonseca, número 388, bem no centro da cidade, ao lado da praça, praça da cidade, e estamos aí a passo de inaugurá-la, está quase pronto na data da publicação desse vídeo, acho que mais uns 10 dias está prontinho, nós já vamos aqui no canal avisando e convidando a todos que quiserem vir nos honrar aí com a sua presença na nossa inauguração e conhecer esse espaço aí, é um lugar preparado para todo mundo que gosta de área rural e compra, venda de área urbana também, a gente vai expandir para a área urbana, a gente convida especialmente a todo mundo aí que curta o nosso trabalho, ver seu comentário, vocês sabem que são das regiões aqui perto de Boca Iuva, Curitiba, região que quiser vir participar, nós vamos aqui divulgar mais para frente a data de inauguração, vocês são muito bem-vindos, são três anos aí, eu particularmente, três anos trabalhando só com área rural, aí fizemos uma sociedade e o nosso sócio também trabalha com regularização de imóveis, móveis rurais, urbano, documentação, o que vocês precisarem, vocês vão encontrar na imobiliária, comprar, vão fazer uma compra 100% segura, sem rosco, sem nada que possa trazer prejuízo, certo? Então a gente deixa aí um pré-convite para vir aí nos honrar com a sua presença aí na nossa imobiliária. É um prazer a gente recebê-la, a gente tem recebido algumas pessoas que vêm aqui do YouTube visitar as chakras e é o maior prazer, gente, o maior prazer mesmo, a gente conversa, parece que as pessoas já conhecem a gente há muitos anos e isso é muito bom, gente, muito bom mesmo. Olha aí, aqui está o início, gente, das águas aqui, das vertentes, das nascentes, aqui, ali tem um poço enorme de água, aqui é água de nascente, olha só quanto peixinho, gente, quanto lambarim nesse tanque, ali tem outro tanque, é outro poço de água, está cheio de água, aqui é outras nascente e aqui vai descendo o poço tanque lá para baixo, é uma chácara muito boa, completa, tem área para plantação, ali em cima tem área aqui para o nosso lado esquerdo também, para usar como plantação ali, lá, ou pasto, tem nascente, tem vertente, tem tanques de peixe, tem árvores aí, frutíferas, um amplo espaço para plantação, aralcárias para colher um pinhão, tem hortas, hortas, um espaço para horta também, muito bom, muito, onde você olha aqui, tem um cercadinho aqui, pronto para fazer uma horta, uma espécie aqui, e aqui no nosso canal, eu vou deixar um link aqui embaixo, que é para você proprietário, para você que tem uma casa ou uma chácara, e quer conhecer um pouco mais sobre a horta de hidroponia, gente, deixar um link aqui, de um curso que te ensina passo a passo para você fazer isso, fazer hortas em sua casa ou chácaras, e usar esse método aí da hidroponia, que é só com água, não mexe com terra, algo incrível, é incrível que eu coloquei aqui no canal, que vocês podem estar aprendendo aí, a gente vê muita chácara que não tem horta, que diz que a terra é ruim, não sei o que, que não dá certo, já plantou e não foi, a gente traz essas coisas aí no canal, para que possam assim, colocar uma horta aí na sua chácara, e tudo com preço gente, é acessível, muito acessível, olha aí, saímos aqui de frente, novamente, então está aí gente, uma ótima oportunidade, muito boa mesmo a oportunidade, uma chácara aqui nessa região, de Boca Iuva, para eu que sou nascido aqui, e eu falo que é difícil achar, o proprietário só está vendendo, porque está idoso, ele e a sua senhora estão idosos, então, precisa se vender, hoje eles residem em Curitiba, capital do Paraná, mas é, eu tenho certeza que é com tristeza, que eles estão vendendo aqui, porque é muito bom lugar gente, bom mesmo, perto da cidade, uma área grande, são 26.700 metros quadrados, área boa, dá para uma família inteira, vir morar aqui, pai, filhos, neto, construir aí, muitos lugares, tá bom gente, então, agradecemos a todos, que ficaram até aqui, que caminharam, por cima, por baixo da chácara, agradecemos a todos, que comentam, a todos, que deixam, a sua mensagem, no vídeo, no WhatsApp, Deus, Deus vem abençoar cada um, e, gostou da propriedade, agende já uma visita, não, não deixo passar, essa oportunidade não, agende já uma visita, pertinho aqui da cidade, trazemos a qualquer momento, a qualquer horário, tá bom, então a gente vai, ficando por aqui,